Na noite desta sexta-feira, Igor Arruda, de 20 anos, foi morto a tiros na rua Papa Paulo VI, no São Jorge, zona oeste de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima estava jogando futebol quando recebeu uma ligação anônima. Ele saiu do campo e foi até uma rua próxima quando foi surpreendido por dois homens que estavam em um carro não identificado. Os criminosos dispararam três vezes contra o rapaz, atingindo as costas e o tórax. Igor morreu na hora. Até agora, ninguém foi preso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. A missa de sétimo dia do advogado morto a tiros no último sábado em uma casa de shows na Zona Oeste de Manaus foi marcada por muita emoção. A frase estampada na camisa revela o sentimento dos amigos. Até hoje a ficha ainda não caiu. É uma tristeza muito grande. Todos os dias, esses dias, a gente ficou sem ele, a gente pensa nele. Eu penso nele quando eu durmo, quando eu acordo, porque era um grandioso homem, um grandioso menino. A missa foi realizada nesta igreja no bairro Nossa Senhora das Graças. Na entrada, familiares e amigos consolavam a esposa da vítima, que também foi atingida pelos disparos do delegado. O advogado Wilson Justo Filho foi morto com quatro tiros depois de um desentendimento com o delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero. O crime foi em uma casa noturna na Zona Oeste, no sábado passado. Nessa quinta-feira, o governador Amazonino Mendes exonerou o delegado do cargo de titular do 1º Distrito Integrado de Polícia. Mas ele continua na corporação. O sentimento da família com essa resposta que já houve exoneração é de satisfação, porque realmente tem que haver exoneração. Agora, eu como advogada, sei também que para ele ser demitido, que é a perda do cargo de delegado, ele precisa de um processo administrativo disciplinar. Então a gente espera que seja seguido o devido processo legal e ele tenha punição devida. O Wilson deixou duas filhas pequenas. O inquérito policial sobre o caso tem até segunda-feira para ser concluído. Está muito claro que é homicídio, tentativa de homicídio. E isso, a doutrina, a jurisprudência e a lei estão a favor das vítimas. E o que a gente espera é que a lei seja cumprida, que a justiça seja feita. O delegado Gustavo Sotero, acusado de matar a tiros o advogado Wilson Justo Filho em uma casa de shows, vai contar com mais um advogado criminalista em sua defesa. Ele foi apresentado hoje durante uma coletiva de imprensa. Cláudio Daledoni Júnior está aqui na capital desde quinta-feira avaliando os detalhes sobre o caso. O advogado criminalista atuou na defesa do ex-goleiro Bruno, acusado de mandar matar a ex-companheira dele, Elisa Samúdio, em 2010. Segundo ele, a tese usada durante o processo vai ser a de legítima defesa. O advogado falou também da importância do inquérito policial para o andamento do processo e disse que a real apuração dos fatos é essencial para que a justiça seja feita. Crianças do Prozamin do Mestre Chico, na Zona Sul de Manaus, participam de um torneio de futebol por meio de um projeto social que precisa muito de ajuda. Aqui, uma paixão em comum, o futebol. O projeto Resgatando Campeões começou no início do ano com 14 crianças. Hoje, já são 82 meninos e meninas com idades entre 7 e 11 anos. Entre eles, Antônio Guilherme, que é vascaíno e garante que o projeto trouxe muitas coisas boas para ele. Eu jogo em time diferente, ganho medalha em campeonato. E também é bom por causa que eu conheço amigos novos, eu posso aprender coisas novas aqui com os outros. E quem disse que as meninas não fazem sucesso por aqui? Monique é prova de que mulher também entende e muito de futebol. Porque aqui eu aprendo muito. Como? O que, por exemplo? A não chamar palavrão, não bater e várias outras coisas. Você gosta de vir para cá? Sim. O pai se enche de orgulho e acompanha tudo bem de perto. O projeto é muito bom e faz muito bem para as crianças. Em vez de estar na rua aprendendo coisa errada, estar aqui praticando esporte, tanto para a vida na saúde quanto na vida social, para aprender a praticar esporte e seguir bem na vida. O projeto começou quando Ana Angélica, que também é juíza nos jogos de futebol das crianças, viu algumas delas nas ruas, na área do Prozamin Mestre Chico, zona sul de Manaus. Ela decidiu mudar a rotina deles por meio do esporte. Até o próximo sábado, as crianças participam do primeiro torneio da amizade no campo sintético do Mestre Chico. A gente precisa fazer com que essas crianças, através do esporte, que tem tantas regras básicas de caráter, de coletividade, de companheirismo, a gente pode fazer essa diferença. Mas o local precisa de infraestrutura. As traves não têm redes e estão enferrujadas. A grama sintética está sem condições de uso. As grades de proteção também estão deterioradas. E a iluminação não funciona. Então a gente precisa realmente de ajuda, que eles puderem ajudar, que querem contribuir com esse projeto, para não somente manter essas 80, mas crescer esse número de crianças que aqui estão. Quem quiser ajudar este projeto social, que beneficia crianças no Prozamin do Mestre Chico, pode ligar para os telefones que aparecem na sua tela. As crianças agradecem. No próximo bloco, o vôlei Renata e Sada Cruzeiro se enfrentam daqui a pouco em Manaus pela Superliga Masculina de Vôlei. E ainda, amistoso Solidário reúne amigos do Romário e amigos do Amadeu Teixeira no Estádio da Colina. É já, já! E ainda, amistoso Solidário reúne amigos do Amadeu Teixeira no Prozamin 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 do Amadeu Teixeira no Prozamin